E grito, o nosso momento musical é agora, não é? É isso, já estamos com uma saudade louca do nosso momento musical, por isso vem aí o Rui Pereira. Vem ao Rui Pereira. Vem ao Rui Pereira. Faz mais ou menos um mês que a gente ficou, pois dessa noite a minha vida mudou. Nunca eu tive na vida uma mulher assim, agora sinto a tua falta, vem cuidar de mim. O teu beijo, o teu perfume ainda está no meu corpo, não esqueço mais. Há boito sozinho na cama, eu sonho para o tempo voltar para trás. Que saudade louca eu tenho de ti, desde aquela noite nunca te esqueci. Que saudade louca, quero te beijar, sentir o meu corpo, quero te amar. Que saudade louca eu tenho de ti, desde aquela noite nunca te esqueci. Que saudade louca, quero te beijar, sentir o teu corpo, quero te amar. Oh, 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 oh Nunca eu tive na vida uma mulher assim Agora sinto a tua falta, vem cuidar de mim Se eu vejo o teu perfume, ele está no meu corpo, não esqueço mais Habito sozinho na cama, eu sonho para o tempo voltar para trás Que saudade louca eu tenho de ti Desde aquela noite nunca te esqueci Que saudade louca, quero te beijar Sentir o teu corpo, quero te amar Que saudade louca eu tenho de ti Desde aquela noite nunca te esqueci Que saudade louca, quero te beijar Sentir o teu corpo, quero te amar Se eu vejo o meu corpo, a minha alma, meu coração Contigo quero viver, nosso passado, nossa paixão Que saudade louca eu tenho de ti Desde aquela noite nunca te esqueci Que saudade louca, quero te beijar Que saudade louca, quero te beijar Sentir o teu corpo, quero te beijar Que saudade louca Que saudade louca, quero te beijar Que saudade louca, quero te beijar Que saudade louca, quero te beijar Isso é do último trabalho Não, é um último single, já estamos aí a trabalhar em novos Mas é o último single que eu lancei O que saudade louca Parabéns Olha, apresenta-me as grandes bailarinas que tu tens aqui Grandes bailarinas, exatamente Uma grande salve de palmas para a Rafaela Rafaela, fala E aqui a Maria Maria Parabéns Ora, deixa aí uma mensagem aos teus seguidores Que a câmera é sempre aquela É aquela, aquela É aquela quando o Facebook É isso tudo Visitem lá as redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, TikToks Rui Pereira Oficial Também o meu site RuiPereiraArtista.pt E as datas estão por lá Vou já estar sábado em Rio Maior No Hora H E depois no dia 6 de Abril Na Benedita Na Taberna Não, no Benacar Vais à Benacar E no meu maior Vais ver uma aguardente da Vinicel Que é um espetáculo É um espetáculo, ligo eu Gente boa Obrigado Fernando Tudo bom Tudo bom Obrigado